Vamos ver aqui, soldado, fruê e a esposa invadiram o evento do João Betega, do MBL, e desceram porrete em todo mundo lá no Paraguai. Por quê, hein? Ah, não sei, eu acho que virou esporte nacional, batendo os integrantes do MBL. Tanto a direita quanto a esquerda gostam muito disso. Que isso? Não, 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 não. Ah, e aí os caras já vêm com o celularzinho, né? Em vez de ajudar, vamos tomar. Ah, e aí os caras já vêm com o celularzinho, né? Ah, e aí os caras já vêm com o celularzinho, né? Ah, e aí os caras já vêm com o celularzinho, não, 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 não. Bom, é bolsonarista, né? É bolsonarista, eu ia falar, eu achei que era do partido do Bolsonaro, mas... É tudo bolsonarista aí, pô. Prós, MBL, partido... Tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. Abre aspas. Eles têm mania... É que é assim, cara. É... Pessoal da direita só termina assim os encontros deles. Tudo bandidagem. Abre aspas aí. Eles têm mania de desrespeitar as mulheres, ninguém fala nada. O Betega costuma ofender os deputados, assim como o Arthur Duval, que foi caçado por xingar mulheres na Ucrânia. Eu reagi porque fui xingada de vagabunda por um apoiador de Betega. Eles precisam aprender a respeitar mulheres. Integrantes do MBL falam que querem em outros países, onde não podem ser presos. Aqui, em Foz do Iguaçu, é difícil. Não é, não vai ser preso também. Os golpes ocorreram enquanto o Betega e o militar discutiam por causa do conteúdo de um vídeo em que o integrante do MBL afirma que mesmo com salário de R$ 25 mil, o deputado teria gasto R$ 173 mil em gasolina. Esse povo do Novo tem uma obsessão com isso, né? É bloquinho de nota, é toner de impressora, é copinho de café, é papel higiênico do gabinete, é gasolina de carro. Os caras têm uma obsessão por isso. Eles parecem fiscal de deputado, velho. Eles não fazem nada, absolutamente nada. Eles não têm nada para apresentar. Mas eles falam, ó, aqui no meu gabinete, aqui no meu gabinete, eu cortei, eu cortei a caneta BIC. Agora todo mundo pega um carvão lá de casa e traz para o escritório e escreve com um carvão que faz o churrasco. É esse tipo de coisa que eles fazem. A economia deve sair. Aí, gasolina a gente não usa mais aqui no gabinete. Vai todo mundo a pé fazer o trabalho. Por que que não faz isso? Porque, né, candidato do Partido Novo nem roda o Estado. Não estou defendendo o cara, não. Nem sei se é fraude ou não desse soldado Frué, que eu nem conheço e já não gosto. Ao UOL, o soldado Frué afirmou que repudia as agressões que teriam sido dirigidas à esposa. Ele disse ainda que foi até o local para esclarecer pessoalmente questionamentos feitos por Betega. Abre aspas. São valores referentes ao período de quatro anos. Semanalmente, eu me desloco de Foz do Iguaçu até Curitiba para participar das atividades parlamentares na sede da Alep. Num trajeto de ida e volta calculado em 1.200 km de carro. Meu carro é o modelo popular e devido ao alto custo das passagens aéreas para Foz, já que se trata do principal destino turístico do Estado, só costumo utilizar avião quando encontro voos com valores promocionais. Não houve qualquer revídeo ou algo similar da parte de ninguém. Apenas clara conduta agressiva da senhora Tatiana, que agrediu três pessoas presentes, disse o Betega e o MBL. Betega é o mesmo que no fim de maio levou um tapa na cara do deputado Fernando Martins. A agressão foi feita depois do político questionar o parlamentar sobre o valor de 6 mil gastos. Cara, os caras estão indo, encheu o saco de parlamentar que gastou 6 mil em aluguel durante o mandato. Sério, isso aí é o ápice da antipolítica, é o ápice da burrice. Não estou defendendo esses caras, porque esses caras também são tudo de direita, tá ligado? Só que na atividade parlamentar você gasta gasolina, você gasta aluguel, é normal, é normal. Ter uma democracia custa também, tá? Abre aço. Você acha moral gastar tanto dinheiro com apartamento de luxo? Em junho, o Betega estava presente quando o ex-deputado Boca Aberta, caçado pelo TSE, bateu no ex-deputado Arthur Duval durante manifestação da NBL em Londrina. Duval registrou um boletim de ocorrência contra Boca Aberta. Gosto de apanhar esse Betega, hein? Adoro. Em agosto, ele foi contido e agredido por apoiadores da deputada estadual Mara Lima, do Republicanos, no espaço Torres, em Curitiba, onde o partido confirmou o apoio à reeleição de Ratinho Júnior. Na saída do evento, o Betega abordou a parlamentar e disse que notas fiscais mostravam que ela havia gasto 200 mil com gasolina em seu mandato. Mas caralho, hein? Mas qual que é o problema desse cara aí? Esse cara instala kit gás nos carros? Por isso que ele é tão puto assim com um parlamentar gastando gasolina? Só pode ser, velho. Ele deve ter empresa de instalação de kit gás pra encher o saco dos outros com essa vontade por conta de gasto com gasolina. E no fim das contas, apanha todas as vezes. Ele fala que a escalada da violência não irá intimidá-lo. João Betega, o novo Mamãe Falei. Mamãe Falei Paranaense. Todos merecem. Se merecem. Porra, velho. Na moral, na moral mesmo, se eu virar deputado, cara, eu vou jogar a gasolina no chão, mano. E vou mandar calcular lá. Se for deputado no Paraná. Só pra você vir me encher o saco.